Música Vai time flame, vai time volts Levanta a mão pro alto Vai time flame, vai time volts Levanta a mão pro alto Vai time flame, vai time volts Levanta a mão pro alto Vai time flame, vai time volts Todos juntos, vamos lá A gravidade quebrou, as casas quebraram Pessoas caíram, heróis levantaram Juntos juntos